Uma pessoa me encaminhou o seguinte, doutor, fui citado por WhatsApp, isso pode? E aí eu falei de outras perguntas que chegaram na semana, eu achei muito mais interessante essa, por quê? Eu nunca trouxe aqui sobre citações, sobre processo civil, o processo civil é o instrumento que faz o seu processo e a forma técnica desse processo, como ele vai andar na justiça. E a citação é o teu chamamento para esse processo, é o primeiro ato para te trazer para o processo. Eu estou sentindo uma treta! É dali que inicia o prazo para você se defender num processo. Então eu achei muito interessante trazer isso, porque a gente fala de tantos outros assuntos e esquece de trazer para você o mecanismo. Eu sei que isso é um pouquinho técnico e às vezes se torna até assim, um pouquinho, mas eu vou tentar traduzir para a linguagem que você conhece e pode conversar aí, até mesmo com seus familiares, pintando um assunto, olha, recebi uma citação, de que forma, de que modo foi realizado, tá? Então vamos lá. Eu trouxe, na verdade, tem seis tipos de citações no processo civil, mas eu trouxe as mais comuns. Tem algumas que é rara acontecer, então eu trouxe as mais comuns. E no final eu vou estar respondendo essa pergunta dessa ouvinte referente ao WhatsApp. A primeira que eu trago é pelo correio. De que forma? O juiz expede um mandado de citação, nada mais, nada menos do que um papel, ou hoje, um arquivo digital, tá? Porque boa parte dos processos no Brasil são digitalizados. E se você, se é pedido pelo autor de que entrou a ação, que a citação seja pelo correio, ele expede esse mandado de citação, o próprio cartório envia para o correio. O correio, ele gera um aviso de recebimento. Vai até o endereço da pessoa, o entregador de cartas, o carteiro, lá ele vê o nome da pessoa, a pessoa está lá, ele entrega o mandado de citação, e no AR, mais conhecido como aviso de recebimento, é um papelzinho que ele anota, qual é teu nome, fulano de tal, RG tal, e data, tá? E a partir dali, a pessoa está citada. Mas tem algumas particularidades nesse, pelo correio. No código anterior a esse, o Código de Processo Civil, se eu não me engano, era de 1973, antes desse novo Código de Processo Civil de 2015, 1973. Ele tinha algumas ações que não podiam ser citadas pelo correio. Uma que eu trago, uma ação muito comum, infelizmente, nos dias de hoje, a ação de execução de títulos. Essas judiciais, o que que é? Ação que estão te cobrando um cheque, uma duplicata, uma letra de câmbio, uma nota promissória. Então, essas ações, no Código de 1973, era comum se citar por oficial de justiça, que é a próxima forma de citação que a gente vai comentar. Hoje não, a partir de 2015, foi liberado através do correio. Só que se tornou uma banalidade. Por quê? O carteiro passava lá, ele nem perguntava quem era. Ele falou, ó, tem uma citação aqui, principalmente em portaria de prédio. Aqui em Orofino é muito comum ter muitas casas. Mas em São Paulo, tudo é prédio. Todos os bairros, por isso que chamam de selva de pedra, né? Que são várias arranha-céus, né, lá de prédios. Então, eu chegava lá, ó, tem aqui uma citação. O porteiro nem via quem era, já assinava o AR e entregava. E o que acontece? É dali que começa o prazo pra você se defender. E muitas vezes, quando chegava a um certo estágio o processo, a pessoa que supostamente era citada, ela contratava um advogado. Quando ela chamava isso? Quando penhorava bens dela numa execução. Aí ela ia ver, ué, por que penhorava esse dinheiro? Aí ela ia atrás e falou, não, não fui citado. Nem conhece esse cara e não sei o quê. E o que ocorria? Começavam a ocorrer as anulações. Então, por causa que se tornou uma banalidade, o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, ele decidiu o quê? Pessoas físicas. Quem são pessoas físicas? Eu, a Neuza. Você, ouvinte, é pessoa física. Que tem CPF, tá? Foi determinado que as citações via correio tem que ser pessoal. Ah, tô citando o X. X, vem aqui. É o X mesmo, é? Me dá teu RG, teu CPF. Porque lá no mandado de citação tá informando. Ah, é o X mesmo. Ah, assina aqui. Você tem um mandado de citação, você tem prazo. Procura um advogado da sua confiança pra você se defender. Já as pessoas jurídicas, quem é pessoa jurídica? A radiodifusora. Ela tem um CNPJ. Ela é pessoa jurídica. Tá? O que que ocorre? Entende-se o quê? Se tem um porteiro naquele prédio comercial, se tem uma portaria na tua empresa, eles são os representantes, são as primeiras pessoas a receberem todas as comunicações, seja de pessoa particular, de pessoa pública e até mesmo da justiça. Então, eles entendem que o porteiro assinou, marcou a data, tá citado, tá? Isso daí serve pra processos civis, como divórcio, cobrança e outros e até mesmo pra justiça do trabalho, tá? Então, foi determinado isso. Outro que eu acabei de falar foi oficial de justiça. O que que é oficial de justiça? É aquele que você já viu diversas vezes ou viu algumas vezes na sua vida, citando a vizinha, citando algum parente, é aquela pessoa, né, ele é um oficial de justiça, a mando do juízo, ele vai até um certo endereço e lá, tá, determino que cite-se o X. Vai lá e cita o X. Também tem a citação por edital. Após tentar por correio, após tentar por oficial de justiça e não conseguiu, se parte por edital. O que que é o edital? É, 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 praticamente assim, determino, é, vamos dizer, hoje é dia, aos dias 4 de agosto de 2021, determino que seja citado o X conforme as, por causa da ação, imposta por fulano, tá, tá, tá. Tá? E aonde que é exposto isso daí? Em jornais de grandes circulações ou na portaria do fórum. Tem esses editais, tá? Citando aquela pessoa. E aí a gente cai pra essa nova modalidade, que a partir do Código Processo Civil de 2015 foi, foi determinado que as citações também podem ser por meio eletrônico. E aí tá meio confuso isso daí. Por quê? Porque se é por via WhatsApp, devido à pandemia, alguns foram citados por via WhatsApp. E daí, mas lá diz que você tem que estar cadastrado, você tem que aceitar aquela coisa toda. Eu, sinceramente, já falo a minha opinião. Sou contra citação por e-mail, intimações por e-mail ou por WhatsApp. Por quê? Eu acho. Primeira coisa, é muito boa parte da população brasileira tem o celular, o pré, aquele que você deposita o crédito pra ter a liberação do celular, né? Poucos têm pós, que é o celular de conta. Poucos têm. Então, o que que ocorre muito comum? Ah, vai lá e pega o chip pra mim. O cara dá o CPF dele pra dar o chip pra namorada. A namorada dá o chip, dá o CPF dela pra dar o celular pra conseguir o chip pro pai. Então, isso aí se tornou um pouco meio banal no nosso meio em relação de conseguir. tanto que vende-se chips em qualquer lugar. Padaria, bancas de jornais, lotéricas, farmácias. Então, se tornou meio banal isso daí. Então, eu sou contra esse tipo de citação. É válido? É. Se você tiver cadastrado o seu número lá ou informarem que é o seu número, é válido? É. Hoje, devido ao Código de Processo Civil de 2015 e a pandemia que assolou sobre o Brasil é válido citação por WhatsApp, tá? Então, quem foi, corre, procura um advogado da sua confiança porque você tem que formular uma defesa pra se defender daquele processo. o Código de Processo Civil